Galera, peguei um azulzinho Não tava filmando o ataque E tá ruim Vamos ver como é esse peixinho aqui O que vai virar Vamos tirar o alicatinho da boca dele Olha o alicatinho A raperzinha da boca dele Até que enfim O ericão, o garipescador saiu Das pirâmides E vai sair mais Eu tenho certeza disso Peguei um azulzinho Eu vou ver se tem um garipescador Bora, filhão O piado da mãe vazou O piado da mãe Que nem um bolão Remando em pé Ó O piado da mãe é bom mesmo Ah, moleque doido Olha quem tá lá Mamute Ex-pescador de barranca Agora é caiaqueiro O piado da mãe é bom mesmo Tô chegando aí Tô chegando aí, parceiro Marião tá com a tocha lá Não para, hein E aí Ó a nave aí, ó Cortou o pedalzinho agora, hein O motor joeléctrico, né Tá demorando demais, né Consertar, parceiro Aí galera O eric, garipescador É da mãe, é nóis Rapaz do céu Nosso amigo mamute Pescador Agora como vai ficar Fala pra galera Como é o nome do novo canal Do canal agora Nome novo O canal é o velho Mas o nome Antes era pra mamute Pescador de barranca Agora mudei, né Comprei o caiaque Agora mamute Pescador oficial Ó, piado da mãe Dá uma ajudinha lá Dá uma ajuda Pra ajudar pro eric Lá no canal dele Pra nós todos, né Irmão Pra vocês que Se inscrevam pro meu canal Se inscrevam aí Dá uma ajuda Pra ajudar Pescador lá Se inscrevam no canal dele Que tem umas pescarias Top bacanas Pia da mãe Pra meu amigo mamute Gente, a mesma coisa Que ele falou pra vocês Eu falo também Se inscreve lá Dá uma furtura pra mamute Agora ele tá na Na modalidade de caiaque também Mas não vai abandonar A barranca não Pia da mãe A nave, hein Pia da mãe Pia da mãe Bicho é grande Pia da mãe Pai ruim pra pôr no carro Rapaz, seu Aqui Isso que eu queria ver No seu Ah, o seu Deu antigo ainda, né Você já tá novo Vai lá pelo rio Que os caras pedem lá Eles pedem qualquer cor É Pede as cor que eles querem lá Pra fazer Não, o meu parceiro Desencaixou aqui Ah, o leme? É, é adaptado O rapaz adaptou pra ele ficar mais alto Pra não ficar raspando Só que eu vou pôr o novo Que é reto o seu também Do modelo Ah, é, Silvio Faltou o seu aqui, ó Você já dá uma mão O Silvão pra ensinar a nós Silvão, né O mestre Dá uma mão aí, parceiro Não vira, não Não vira, não Esse aqui é estábulo pra caramba Como você tá? Tá bom? Tô, beleza Então, beleza Aí, gente, ó Não vai cortar pro Ribeirão doce lá, não? Melhor, né, cara Ah, lá tá mais gostoso Tem piranha Ai, ai Lá nós pega a piranha Na recama das piranha Mas lá tem piranha Que tá feio, hein Com água verde, né Ah, pai Os caras me ofereceram Um pedaço de carne Lá que eu vim comer a carne ali Fui dar um remesso Esqueci que eu tinha comido a carne E a vara espirrou da minha mão Verdade Vídeo cacetada? Vídeo cacetada Não filmei nada Ah, sem ter filmado Pelo menos Eu fui dar uma remessada Falei Eu não sei se filmou, né Mas acho que não filmou, não Ei, meu parceiro mamuto Esse aqui é gente boa demais, viu, gente Dá uma força pra ele lá, hein Mas que azar, rapaz Azar que eu ia esquecendo a outra mala Fala, parceiro O que que é isso aí? Presente pra mim? Presente Ah, não acredito, pai Esse menino é bom demais É uma biruta? Nossa, obrigado meu parceiro Meu irmão, obrigado Deus abençoe, viu Vou ficar só com a verdinha É? Obrigado E agora